Pesquisas comprovam que a aparência tem grande influência no sucesso pessoal e profissional de uma pessoa. Por isso, pare de ter vergonha de sorrir e conheça a clínica odontológica da doutora Delia Rechenbach. Ela tem 23 anos de experiência no mercado de implanta odontia. A clínica possui uma super infraestrutura com equipe qualificada. E para você ter uma noção da dimensão e da importância da clínica no mercado brasileiro, pessoas de todos os cantos do país vêm até Curitiba obter um sorriso mais bonito e também qualidade de vida. Como o Divaldo, que veio lá do Pará, do norte do Brasil, para fazer o seu tratamento aqui na clínica da doutora Delia Rechenbach. Localizar Delia Rechenbach em Curitiba, percorrer uma distância de 3 mil quilômetros e ter o resultado que esperávamos, foi ótimo. Tivemos aqui saúde, estética e por consequência qualidade de vida. Faça como o Divaldo e marque já a sua consulta. Aqui é na Vicente Machado 2361. O telefone é 3244 4048. É pra você. O telefone é 3244. O telefone é 3244.